Vida é um jogo, mas dá vontade de acreditar que não é um jogo, porque você vê as pessoas impecavelmente vestidas, num carrão, numa lancha. Um dia você chega perto daquele senhor de lancha, ou de Ferrari, ou de um jato, e tenta conversar com ele. A maioria das pessoas nasceu em terça-polveira. Um milionário deu 5 milhões numa girafa e comprou 7 animais, dando 5 milhões em cada animais, para colocar no senhor Chafariz. Na verdade eu não sei nem o que é Chafariz, mas na realidade aconteceu isso. A moral da história é que aquele bilionário, ele disse que quando ele era mais rico, é quando ele estava com o pai dele, que eles não tinham nem casa para morar, morava em barraco barriado, aquilo que era a maior riqueza. Você pode estar triste aí, com 7 ou 8 anos de idade, ou com 15, ou com 22 anos, ou com 18 anos, triste. E neste momento tem milionários que olha a sua fazenda de canto a canto, que trocaria todo o dinheiro que ele tem pela sua juventude. E na verdade resta poucos dias de vida para ele, e toda aquela riqueza vai evaporar-se como um passe de mágica. A moral da história é que nessa vida ninguém ganha nada, ninguém leva nada. O que nós temos que fazer é aproveitar o momento agora. Se tem uma champanhe para beber, abra e beba. A vida é assim. É o momento que vale. E aí